Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Canal Programas Sociais com mais uma informação muito importante para todos os beneficiários do Auxílio Brasil que não sabem como vai ficar agora no ano de 2023 com a mudança do Presidente da República. Pessoal, olha na tela do seu celular. Vamos ver a informação que eu estou trazendo para vocês no dia de hoje. Auxílio Brasil, relator do orçamento de 2023, diz precisar de R$ 70 bi, acréscimo de R$ 150 por criança abaixo de seis anos pode afetar os cofres públicos, diz o senador. Marcelo Castro, relator do orçamento para 2023, já está na expectativa para a reunião com a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O senador do MDB deve discutir a manutenção do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil e o pagamento extra de R$ 150 por criança abaixo de seis anos, proposta pelo ex-presidente. Bom, pessoal, vocês sabem, melhor do que ninguém, que o Auxílio Brasil, valor de R$ 600, vai até o final do ano, tá? Porém, é uma proposta do presidente agora que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para continuar no ano de 2023, os R$ 600, também R$ 150 a mais por cada criança. Vamos supor, pessoal, uma família com quatro crianças abaixo de seis anos, cada uma, receberá por cada uma R$ 150, totalizando R$ 600. Então, como vai ficar? Vai ficar R$ 600 do Auxílio Brasil e mais R$ 600 por cada criança que tiver menos de seis anos de idade, totalizando um benefício mensal de R$ 1.200 para essa família, tá? Segundo Castro, as contas para o próximo ano devem ser expandidas pelo próximo presidente, já que o projeto do pagamento adicional custaria mais de R$ 70 bi para os cofres públicos e não estão previstos no orçamento para o próximo ano. Pautas como o reajuste real do salário mínimo, o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e o reajuste de servidores devem ser pautas prioritárias para o próximo governo, diz Marcelo. Ele afirmou que todos os projetos citados, projetos devem ser acomodados pelo orçamento. Segundo as propostas de isenção de imposto de renda para trabalhadores que recebam até R$ 5 mil, o impacto previsto para a receita dos próximos anos seria de R$ 21,5 bilhões. O senador afirma que a medida é justa, porém, deve-se ter cuidado, pois tem impacto real na receita federal. O parlamentar diz esperar a nova equipe econômica do presidente eleito e promete que pretende conversar com a Comissão do Orçamento e fazer negociações com o Congresso. A nova reunião, segundo Castro, será na quinta-feira. Ou seja, pessoal, amanhã, dia 3 de novembro, eu vou trazendo as informações para todos vocês, tá bom? Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, programas sociais, não perca mais tempo. Faça isso agora e também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações que eu trago diariamente no canal, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.